Atenção, a goiana Letícia Lopes é finalista do Canta Comigo Team, o show de talentos aí da Hora do Faro, né? Que bacana, né? A gente fica super feliz e a final, galera, vai ser no dia 20. A repórter Mônica Novaes foi bater um papo com ela e com a família que está na torcida. Vamos assistir? A família está toda orgulhosa e não é pra menos. A Letícia chegou à final do Canta Comigo Team, classificada em primeiro lugar na disputa da semifinal. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Os irmãos mais novos, Caio e Radassa, o pai e a mãe, são os maiores incentivadores. Uma surpresa muito grande, uma satisfação muito grande ver minha filha passando por tudo isso. Eu fico muito feliz, né? Muito grato a Deus, a todas as pessoas, a Rede Record, né? Por estar dando esse apoio, por estar proporcionando essa oportunidade na vida da minha filha, né? E eles convidam todos para ajudar a Letícia a conquistar o primeiro lugar no dia 20 de dezembro. Eu peço a ajuda de todos que estiverem assistindo, que ajudem ela, entrem e votem nela. Nós precisamos da ajuda de todos que estiverem assistindo, então eu conto com a ajuda de todos e peço a Deus para que, se for da vontade dele, que ela ganhe, que ela seja vitoriosa. Ela merece. Ela merece, com certeza. Todo o trajeto do programa, né, da primeira etapa e agora da semifinal, foi uma emoção bastante satisfatória. Principalmente para mim, que acompanhei ela, né, tudo em São Paulo, estive de perto. Então a gente sentiu a emoção mais de perto. E assim, eu tenho bastante orgulho e agradeço a Deus demais, porque Ele permitiu com que ela chegasse até onde ela chegou. Independente do prêmio, independente de qualquer coisa, nós já somos vitoriosos, né? Só dela chegar onde está. E ela está na final. Dessa força para a gente, o Goiás está sendo bem representado. E nós estamos, né, representando o nosso Goiás, a Record e a Letícia Lopes. Conta com vocês. A Letícia está aqui, que é por ansiedade, né? A espera do resultado, que vai sair no dia 20 de dezembro. E a gente sabe que depende muito da votação do público, né? A gente chama aí o pessoal para assistir, para votar, para participar. Já foram três participações no programa, a última foi a semifinal. Ela ficou em primeiro lugar entre os concorrentes. Agora vai você e outros 13, lhe mostrar quem são os melhores. É muita dedicação, né, Letícia? Você me falou que, assim, é 24 horas pensando em tudo aí para a voz estar boa, manter a garganta preservada e a afinação lá em cima. Como é que é a sua rotina? Me conta. Então, para quem canta, né, sabe que a gente tem que estar sempre tomando um cuidado maior para manter a voz preservada, que nem você falou. Mas com o programa e tudo mais, a gente tem que se dedicar muito mais. Tipo, eu tiro no mínimo umas três horas para estar estudando inglês, enfim, preparando a voz. É toda uma preparação, assim, mas que vale muito a pena, né? O tempo que a gente dedica para sempre aperfeiçoar isso. Você escolheu músicas que são músicas que exigem muito, né? Como é que foi essa experiência para você? Então, foi a primeira vez que eu cantei em inglês, assim, eu sempre tive um receio e o programa serviu para me incentivar nisso, porque foi a primeira vez que eu me abri para esse leque de oportunidade de estar introduzindo inglês no meu repertório. E, assim, valeu muito a pena. E as pessoas observam, né? Elas querem ver se você está pronunciando direitinho, cantando direitinho, não é só estar afinada, com a voz bonita, não. Isso, aham. Você conta com a ajuda de uma professora, de uma profissional? Conto, conto sim. A minha professora, a Ingrid Guilherde, ela me acompanha desde os meus nove anos e ela é professora de inglês também, então ela me ajuda tanto na parte da voz quanto na pronúncia do inglês e tudo mais. Ela que me auxilia aí nessa área. E depois, independente do resultado, a gente já te considera uma grande vitoriosa. Obrigada. Como é que vai ser depois? Vai investir mais nessa carreira musical? Com certeza. Eu tenho o planejamento de poder viver da música, é o que eu amo fazer, é expressar a minha arte, que eu acredito. E eu espero muito poder levar isso para as pessoas como, não só como um trabalho, mas assim, como algo que eu goste mesmo de fazer, mas quando você trabalha com o que você gosta, acaba que não vira um trabalho, assim. Quais são as suas principais preferências? A gente já viu aí que você gosta muito da Adele, né? Isso. Foi a primeira interpretação que você fez. Que tipo de música que você gosta mais, você quer se dedicar mais? Então, eu penso em seguir uma carreira gospel no internacional, ainda estou definindo isso, mas eu canto na igreja. É algo que eu amo muito fazer, falar do amor de Deus para as pessoas, que é algo que faz muito sentido para mim. Eu sou evangélica, cristã, e eu creio muito em Deus. E é isso que eu gosto de fazer. A Adele também é uma grande referência para mim. Então, no internacional, o gospel é o que eu amo, sabe? Agora, vamos fazer o convite para o pessoal, né? O programa, ele vai ser exibido no dia 20 de dezembro. Isso. E depende muito aí da votação, né? Do público. Sim. Eu conto muito com vocês, todos os goianos. Graças a Deus, eu estou sendo a representante do nosso estado, da nossa cidade de Goiânia, lá no programa do Canta Comigo Team. Então, conto com a torcida de vocês. Estejam lá me apoiando, torcendo, para a gente trazer mais esse título para Goiás, né? Porque a gente merece. Olha que linda, né? Aliás, novinha, mas já com uma maturidade profissional muito grande. E uma voz, né, gente, que arrepia. Estou toda arrepiada aqui. Parabéns, Letícia. Vamos ficar de olho. Letícia, dia 20. Vamos ficar de olho aí no programa, votar, participar, aquela coisa toda, para a gente estar torcendo muito, muito, muito para a nossa Goianinha. Tá bom? Letícia, um beijo para você. Beijo, Letícia. Depois vem aqui, né, Lula? Depois vem aqui. Vem aqui.